Música Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Estão todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que é denominado como programa de maurriba, que quer dizer talentos então como de hábito sempre temos um convidado sempre com nós um dos alunos, este sempre repito, que é um programa de alunos que não há restrição na madraça, qualquer madraça pode participar nesse nosso programa de maurriba só contactando a nossa direção da CIMO que está na rua dos Viveiros se querem participar, para quem não conhece, como participar, onde encontrar os contatos é só vir na madraça da comunidade islamica de Moçambique então hoje temos como convidado o nosso aluno aqui onde vamos ter a oportunidade de nos conversar com ele Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Qual é o nome? Alson Ali de Mare Alson? Ali de Mare Onde é que tu moras? Eu aqui na Ampula Na cidade de Ampula? Sim Ok, masha'allah Agora atualmente, onde é que estás a residir? Sou no internado da madraça da CIMO Ah, é um dos alunos internados da madraça da CIMO Quer dizer, é um dos bolseiros da CIMO Sim Ok, masha'allah, subhanallah Essa é uma das bênçãos que a CIMO sempre traz Ajudando as crianças a continuar com esses estudos Então, qual é a sua idade? Tenho 14 anos Ok, subhanallah Que curso estás já fazendo lá na madraça? O curso de refeze Ok, masha'allah Está já há quanto tempo lá na madraça? Esse é o meu segundo ano Ok, quantos dias já decoraste até hoje? Quatro Quatro dias Ok, subhanallah, masha'allah Que Allah, subhanallah, deia aquela capacidade deste lindo menino Acabar com o seu curso de refeze, insha'allah Então, será que na escola ainda continuam a estudar ou você está já fazendo madraça? Continuam a estudar Que classe? Nona Ok, que escola? Secundária de Mampula É, escola secundária de Mampula Ok, masha'allah, subhanallah Então, será que trouxeste alguma coisa para fazer ouvir os telespectadores? As pessoas estão assistindo esse vídeo? O que você trouxe de especial? Uma recitação de Al-Qur'an Recitação do Sagrado Al-Qur'an Então, insha'allah, vamos ter essa oportunidade de nós escutarmos uma pequena recitação do nosso aluno Al-Solimário Então, insha'allah, pode fazer a sua recitação reparando naquela câmera O que você trouxe de Al-Qur'an O que você trouxe de Al-Qur'an Na comunidade de Al-Qur'an Sabia alguma coisa? Ou começaste do Al-Qur'an Na comunidade de Al-Qur'an Na comunidade de Al-Qur'an Na comunidade de Al-Qur'an Na comunidade de Al-Qur'an Ok, masha'allah Então, isso é uma bênção Ele veio com uma cabeça vazia Conseguiu estudar da Al-Qur'an A sua memorização de todo o Al-Qur'an Insha'allah Então, isso também é um apelo para os encarregados Pais que estão a assistir este vídeo Que esse é um exemplar Se tem vossas crianças Mandem para qualquer madraça Para poder estudar Estudar o Al-Qur'an Isso é benéfico para ele Assim como para os encarregados Também, sem se esquecer também De pôr eles na escola Para poder estudar Para ter um futuro brilhante Para também diminuirmos a marginalidade No nosso país de Moçambique Especialmente na cidade de Nampula Então, Alson Será que Depois de você conseguir fazer o teu hifiz O que você gostaria de fazer mais? Gostaria de ir fazer o ilmo Subhanallah Gostaria de ser um almo, né? Então, insha'allah Que Allah subhanahu wa ta'ala Ou isso a sua prece E que Allah subhanahu wa ta'ala Ajude E também Com os vossos doais Juntos Juntos Insha'allah Vamos fazer Concretizar o sonho desse aluno Então, na perspectiva da escola Depois de você fazer a história Dessa uma segunda Será que Gostaria de parar Ou sempre Tenho um sonho Porque toda criança Toda criança Sempre quando ele fala Crescer Que ser isso Que ser isto O que você gostaria de ser Quando você crescer Professor Gostaria de ser professora Que insha'allah Masha'allah Que Allah subhanahu wa ta'ala Ou isso se apresse Que ele seja um bom professor Para poder ensinar As outras crianças Então, será que pode dar As suas últimas considerações Beijinhos e abraços Para quem vão? Beijinhos e abraços Vão para o meu pai Minha mãe Meus irmãos E todas as pessoas Que estão a assistir a esse vídeo Ok Masha'allah Subhanahu wa ta'ala Já receberam Vossos abraços Do vosso filho O vosso irmão Ou o vosso amigo E para todas as crianças Também Que estão a assistir Ou seja Levam ele como exemplo Também procurar Qualquer sítio Para se integrar E estudar Estudar O DIN Estudar A escola Então Até a nossa próxima edição Dizendo Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Tchau 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 Tchau